Olá a todos! Hoje vamos fazer queijo de serpa Para dizer a verdade Nem é queijo E que saiba, nem é típico de serpa Mas quando eu era jovem, havia uma pastelaria que vendia este doce como sendo queijo de serpa E por isso, até hoje, eu chamo-lhe queijo de serpa Mas, eu já sei, não é assim o nome verdadeiro O nome verdadeiro é tarte de natas É muito simples de fazer Poucos ingredientes e nem sequer vai ao lume E os ingredientes necessários são 400 ml de natas 200 gramas de açúcar 6 folhas de gelatina incolor e sem sabor E 20 bolachas maria ou do tipo bolacha maria Vamos começar por colocar A gelatina de molho em água quente Para que amoleça e até que derreta E vamos reservar No recipiente, colocamos as natas E o açúcar E batemos muito bem Agora que as natas estão quase batidas Vamos acrescentar a gelatina E vamos continuar a bater até ficarem mais firmes E agora, com as natas já batidas, vamos pô-las numa forma A forma deve ser redonda Como eu não tenho nenhuma forma redonda, vou utilizar este tacho Vai dar no mesmo Colocamos as natas E levamos ao frigorífico até ficar consistente E agora, só temos que fazer um último passo Desfazer a bolacha maria em pó E podemos desfazê-la em pó Uma picadora, ou dois, três, por exemplo E depois, como é que fazemos? Vamos pôr num prato Uma camada de bolacha maria em pó Uma boa camada E depois desenformamos Atenção! Desenformar tem um pequeno truque Não entrem em pânico Porque, para desenformar Parece que A tarte de natas Ou o queijo de serpa Se pegou ao fundo Não! Metam a camada de bolacha maria de pó No prato E virem a forma Por cima E deixem ficar Quando começar a aquecer A tarte despega-se e cai Sem problemas Assim só Deixem-a ficar lá e esqueçam Ao fim dos tempos, ela vai acabar por aquecer E cair Quando estiver desenformada Vamos pôr outra camada de bolacha maria em pó Por cima Vai ficar com uma camada por baixo Uma camada por cima de bolacha maria em pó E com a parte branca da nata no meio E fica feita a tarte de natas Ou queijo de serpa Espero que tenham gostado Já sabem que A receita completa, escrita, está no nosso blog Basta irem ao link que está na caixa de descrição Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal É fácil e simples, é só clicar aqui em baixo E também podem ver estes dois filmes que estão aqui Só para ficarem a conhecer e a saber como se fazem outras receitas Até à próxima!